O novo sistema do governo federal passou a ser obrigatório a partir de hoje para microempreendedores individuais e para quem tem empregados domésticos. É o chamado domicílio eletrônico trabalhista. A plataforma é administrada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho e serve para comunicação do órgão com os empregadores do país. É para facilitar o cumprimento de obrigações trabalhistas. Para entender melhor, a gente faz conexão com o professor de economia da FGV, o Joelson Sampaio. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. A gente pode dizer que essa ferramenta ajuda ali a passar um pente fino se inclusive os MEIs estão cumprindo o que determina a lei trabalhista? Boa tarde, exato. E é importante porque a gente precisa ter esse avanço e uso da tecnologia de forma cada vez mais voltada para os trabalhadores, principalmente em relação às MEIs, que são aquelas pessoas que geralmente elas têm ou menor acesso ao mercado de trabalho ou têm um empreendedorismo por necessidade. Então, esse tipo de avanço de tecnologia é importante para milhões de brasileiros e brasileiras que utilizam as MEIs como uma forma de regularizar a questão fiscal e também ter acesso a contrapartidas sociais do governo. E a gente faz questão de divulgar, professor, porque muitos microempreendedores individuais nem têm um contador, eles se viram ali sozinhos. Então, é importante todo mundo estar bem informado. A partir de hoje tem nova regra. Exatamente. Exatamente. Então, é importante você ter aí sempre esse cuidado e as pessoas precisam ter esse cuidado de trazer não só a questão da leitura, entendimento de como que funciona o sistema, mas também das implicações que tem de uso ou descumprimento ali de alguma regra do uso do sistema. Agora, professor, esse setor, né, tanto do empregado doméstico, que tem que ser registrado, tudo certinho, como o MEI, né, ou seja, gente que se virou nos 30 literalmente, principalmente depois da pandemia, foi buscar realmente alternativas de renda. Eu acho que, assim, é um setor muito sensível, muito importante, não é verdade? Inclusive, muita gente que foi ser empreendedor decidiu não voltar mais a ser CLT, não. Falou, olha, quer saber? Quero empreender de vez, né? Exato, exato. Quando a gente analisa, né, os dados de MEI, o que a gente observa é que geralmente são muitas famílias que dependem, né, e que foram para essa modalidade de personalidade jurídica, né, só para o telespectador entender. MEI, a gente está sempre falando do microempreendedor individual, que hoje representa boa parte, né, dos pequenos empreendedores em termos de personalidade jurídica. E muitas dessas famílias foram para essa modalidade a partir da pandemia, né, ou seja, com o aumento ali, fechamento de empresas e comércios, essas pessoas passaram a empreender, o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. E muitas conseguiram até melhorar o rendimento, melhorar ali a forma, né, de trazer sustento para a família e continuam assim e utilizam a MEI como uma forma de regularidade fiscal. e o que a gente observa é que são famílias que hoje muitas não voltaram para a forma CLT, né, de trabalho registrado em carteira e seguem dessa forma e cada vez mais o que a gente espera é que haja políticas públicas para apoiar essas pessoas, porque a gente tem milhões de famílias que, enfim, dependem, né, desse recurso que é um recurso mais, digamos, que volátil que o emprego formal, mas que ao mesmo tempo dá mais autonomia e muitas vezes a flexibilidade para algumas famílias é algo de muito valor, então o que a gente precisa é ter mais políticas públicas para de alguma forma acomodar esse crescimento das MEIs. Agora, professor, eu gostaria da sua análise sobre um outro assunto, é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, algo que a gente já tinha dito, inclusive, aqui ontem, que poderia acontecer. A Selic, então, continua em 10,5% ao ano. A decisão já era esperada por economistas e agentes do mercado financeiro, mas houve um tom mais duro nesse comunicado, que reforça uma perspectiva de que o colegiado pode voltar a subir a Selic e que isso vai realmente num caminho totalmente oposto em relação ao que acontece nos Estados Unidos, onde tem uma projeção de redução da taxa nos próximos meses. Excelente ponto. Os 10,5% de manutenção de juros no Brasil colocam a nossa taxa de juros ainda num patamar bastante elevado, de dois dígitos. E como você bem colocou, a gente tem aqui um cenário diferente para o Brasil em relação aos Estados Unidos, que lá no caso o Fed já deu um sinal de, nas próximas reuniões, o corte de juros ser uma possibilidade. Diferente aqui do Brasil, que a gente ainda tem uma sinalização do Banco Central de não redução por conta das expectativas de inflação que ainda são elevadas. E se a gente olhar os últimos dias, essa expectativa de projeção foi ainda maior em termos de inflação. E aí se a gente olha os dados da inflação, a gente tem inflação ali perto do teto da meta, o que traz aí esse sinal do Banco Central de não redução da taxa de juros nas próximas reuniões. Então a gente deve fechar 2024 com uma taxa de dois dígitos, que é uma taxa ainda bastante elevada, principalmente para o crédito, para as famílias que hoje utilizam empréstimos e utilizam o crédito como uma forma de financiar o seu consumo. Professor, muito obrigada pela análise, sempre é bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Uma boa tarde e até uma próxima.